Olá! O último update cumulativo que chegou para o Windows 11 22 H2, sendo o primeiro update cumulativo que chegou para ele, diga-se de passagem, agora no último dia 11 de outubro de 2022, foi totalmente decepcionante do ponto de vista para o usuário comum, porque não teve mudança nenhuma no sistema operacional e as pessoas estavam esperando sim algumas mudanças gráficas, as abas no explorador lá de arquivos e coisas assim, né? E não veio absolutamente nada disso nessa versão, mas pode ser que ele já esteja quase chegando, inclusive agora no mês de outubro, e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, muitos recursos novos que podem chegar ainda esse mês para você. Então vai embora, que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno, meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno, não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito e quiser e puder nos ajudar mais ainda, considera-se tornar um apoiador aqui do canal. E eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom gente? Gente, como eu já disse lá na introdução do vídeo, o último apelete que chegou para o Windows 11, o 22H2, que é o apelete cumulativo, no último dia 11, ele foi totalmente decepcionante do ponto de vista do usuário, porque ele não trouxe novidade nenhuma para a gente nos nossos computadores. Ele trouxe sim na parte de segurança, tá? Essa versão está muito mais estável, muito mais segura do que a versão anterior do Windows. Está funcionando bem melhor. Mas a gente realmente não vai perceber isso, a não ser que você vai ser invadido por algum vírus ou coisa assim, né? Aí você, bom, você não vai ver porque o Windows vai resolver esse problema para você e você não vai nem perceber que o seu computador estava quase sendo invadido. Mas, fora isso, você não teve nenhum upgrade visual que tem no Windows. Uma coisa que as pessoas estão esperando há quase 20 anos são as abas do Windows, né? Que elas já estão disponíveis para todo mundo que usa a versão beta e a versão dev, né? Há meses, eu já estava usando as abas há mais ou menos uns 4 meses já, né? E, inclusive, tem como você desbloquear isso nessa versão mesmo que a gente está usando aqui no Windows. Mas ela chegar oficialmente ainda não chegou. E, fora essas abas, tem outras coisas também, como você poder catar uma data, né? Que... Bom, deixa eu dar um exemplo mais prático para você entender que recurso legal é esse. Vamos supor que você recebeu um e-mail e lá está falando que você tem uma consulta lá com o seu médico, sei lá, no dia 15 lá de outubro, às 3 horas da tarde. Então, você normalmente anota no papel isso ou no seu telefone celular, né? Para você não esquecer, né? Com esse recurso novo que também vai chegar agora para o Windows, você simplesmente clica em cima da data e o próprio Windows agenda isso sozinho para você no seu calendário e ele ainda sincroniza com o seu celular para te avisar antes da hora para você não perder a sua consulta. É um dos recursos que vai chegar para o Windows. Também, se a sua barra aqui de tarefas fica agora entulhada de ícones, ele vai botar um novo submenu para ele ajudar você a pegar esses outros atalhos que ficaram ocultos no sistema. Tem várias coisas que a Microsoft começou a fazer, né? E tem também as abas que eu já disse aqui no começo do vídeo. Se você está boiando aí e não sabe o que são essas abas, as abas são esses recursos aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir uma janelinha aqui, ó. Eu tenho abas agora, eu posso vir aqui e aí eu posso criar outras abas. Então, nessa daqui eu posso entrar na pasta imagens. Nessa daqui, sei lá, eu posso entrar na pasta de, sei lá, cadê a área de trabalho. Eu posso, no caso, entrar aqui na minha área de trabalho, que eu acabei fechando, né? Deixa eu abrir de novo aqui. Então, eu tenho várias abas que eu posso deixar, várias janelas abertas no meu PC, sem ter que abrir várias outras janelas extras. E também, isso economiza muito a memória RAM do seu computador, porque ele não precisa abrir uma nova janela, ele simplesmente abre uma nova instância dentro daquela janelinha que você já tem. Esse recurso aqui já era para ter chegado para a gente, né? No 22H2, que veio agora no dia 20 de setembro. Já estava tudo planejado para vir, mas deu alguma coisa errada e a Microsoft disse que não ia estar disponível ainda, porque tinha alguns bugs, né? Mas eu já falei demais, você já deve estar me xingando. Você quer saber quando é que vai chegar, né? Então, segundo esse site aqui, ó, por sinal, essa informação aqui chegou agora há pouco, tá? Faz tipo meia hora que ela foi postada aqui no site aqui. É que eu estava pesquisando aqui e eu achei nesse site aqui que ele chama Newin. Eu já postei aqui no canal outras matérias também, que eu peguei desse site aqui e elas acabaram sendo verídicas. Então, eu dei um voto de confiança para eles aqui, tá bom? Mas vamos lá. Já tem algumas pessoas que estão tendo acesso para a versão dev ou para a versão beta que eles já estão recebendo alguns updates que são para o 23H2 ainda, né? E que vai ter algumas diferençazinhas para eles lá. Mas esses APDs só vão chegar para a gente em 2023, provavelmente. Mas eles descobriram que tem uma outra versão ali do Windows, que é a versão final, que é essa que a gente usa, que a build dela é essa daqui, ó. É a 22621.675. Essa 675 é uma build acima dessa versão final que a gente está usando. É a próxima build que vai chegar. E nessa build aqui, as pessoas que tiveram acesso a elas, né? Que segundo eles aqui é um usuário chamado Phantom Ocean 3, que é esse rapaz aqui, ele já dando algumas fuçadas ali na build, olhando bem, porque esses caras mexem com tudo que tem no sistema, né? Ele descobriu que tem um recurso lá que chama 39145991, que ele já vem ativado por padrão nessa build do Windows. Esse recurso aqui, ele é o das abas do Windows, e ele não pode ser desativado nem quando você usa o Vive Tools, que é uma ferramenta que eu já ensinei aqui no canal, e eu vou até deixar aí um dos cards aqui para vocês olharem depois, que é com ele que a gente ativa as abas aqui no nosso Windows, que elas já estão aqui, mas elas foram ocultadas pelo sistema, porque a Microsoft preferiu fazer assim para evitar que alguns computadores tenham bugs, né? Mas, quando esse rapaz tentou usar o Vive Tools para desativar as abas, ele não conseguiu mais, por quê? Porque ela já faz parte do sistema já, ela não sai mais, ela já é padrão. Então, já é mais um indício. E ele descobriu também que update que é esse, ó. O update é o KB501-9509. Se você acompanha aqui o canal há um certo tempo, eu disse para vocês, já que a Microsoft mudou o sistema de update dela quando ela lançou o 22H2. Agora, esses updates grandes que vão trazer recursos, que vão trazer coisas novas para a gente, eles vão ter o nome de, eles vão ter a nomenclatura de Moment. Então, esse aqui seria o Moment 1, ou seja, o Momento 1. É bem ruim o nome, né? O nome é bem tosco, mas deve fazer o que, né? Mas eles vão se chamar Moment. Então, vai ter o Moment 1, Moment 2, Moment 3, e por assim vai que eles vão, que vai ser quando eles vão lançar recursos novos para a gente. E o Moment 1, que é esse daqui, ele está, segundo esse usuário aqui, tá? Ele está muito perto de ser lançado, porque ele está praticamente programado para ele chegar junto com o update 22H2, que vai vir para o Windows 10, que agora no mês de... Detalhe, agora no mês de outubro, tá? Vai chegar para o Windows 10 o update 22H2, que é o update anual para ele também. Então, aparentemente, a Microsoft está pensando em sincronizar esse update para o Windows 10 e também liberar o Moment 1 para o Windows 11. E vai ser esse update que vai trazer para a gente as abas, essa parte do calendário, essa parte que é da barra de tarefas, que vai receber o novo menu, né? E também algumas coisas a mais que vão chegar para o próprio Windows Defender, que ele vai estar um pouco mais eficiente. Tem algumas novidades também, mas que algumas novidades muito legais, que eu vou depois fazer um vídeo falando só sobre isso, que vão chegar para o Microsoft Edge também. Um recurso muito legal que, se você quiser usar em outros navegadores, é pago que a Microsoft vai pôr isso de graça para que use o Edge. Olha só que legal. Também está programado para chegar com esse Moment 1. e segundo ele aqui, então deixa eu até mostrar para vocês aqui embaixo, ele, segundo ele, tudo isso indica que o Moment 1, ele está próximo para ele chegar, que ele está com a data para ele chegar próximo do 22H2 do Windows 10 ou até mesmo coincidir com a data de lançamento dele, que vai ser agora em outubro, tá? Eu não tenho a data exata, que é do 22H2 que vai chegar para o Windows 10, mas se eu não me engano, se a minha memória não está falhando, parece que estava estimado para ser no dia 20 de outubro, tá? Deixa eu até olhar aqui no meu caralho, que dia que vai ser dia 20 de outubro? 20 de outubro seria numa quinta-feira, talvez seja até no dia 18, porque a Microsoft gosta de lançar update na terça-feira, então a terça-feira seria dia 18. Então, eu acredito que entre a terça e entre o dia 20, chegue esse apidente para o Windows 10. Então, esse Moment 1 pode ser que ele chegue na próxima semana, então, para a gente que está usando o Windows 11, que é numa terça-feira, dia 18, quem sabe, né? Pode ser que isso aconteça, como também pode ser que não, né? Pelas outras matérias que eu já peguei aqui nesse site aqui, eles não erraram, então vamos torcer para que eles estejam certos dessa vez aqui, mas eu fiz questão de pegar essa notícia aqui e já vim correndo contar para vocês aqui. Então, quando vocês virem aí no seu Windows Update, esse update aqui, KB 501-9509, ele pode ser o Moment 1 que está chegando para o seu PC, com o Windows 11, tá bom, gente? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Vai, essa aqui é uma boa notícia e a gente está precisando aqui no canal de algumas notícias boas para o Windows 12, né? Porque só tem bug que eu falo para vocês aqui, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno, não se esqueça de dar um like no vídeo, dá aquela força para o canal e para você também mostrar para o YouTube que você está curtindo aqui o canal, curtindo o conteúdo que eu posto aqui, clica nesse botãozinho aqui de like, porque assim você mostra para o YouTube que você gostou do vídeo e ele indica o vídeo para outras pessoas assistirem também e para que elas conheçam o meu trabalho aqui, tá bom, gente? Se você já for um inscrito aqui no canal e você quiser, se você puder nos ajudar mais ainda, considere-se tornar uma apoiadora aqui do canal, um membro. E eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom, gente? Tem vídeos novos aqui no canal quase, todos os dias às 11 horas da manhã, já espero do fundo do coração, mesmo aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom, gente? Agora, no final do vídeo, o próprio YouTube vai recomendar aqui na tela para vocês mais dois vídeos aqui do canal que eu recomendo que você assista, que eu aposto que você vai gostar deles também, tá bom, gente? Um abração para todos vocês, espero que vocês estiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau!